Oi, meu nome é Bruna, eu tenho 32 anos e vou tentar resumir um pouquinho da minha história aqui. Eu casei nova com 22 anos e com 26 o meu então marido resolveu me deixar pela minha melhor amiga na época. Eu fiquei bem mal, eu fiquei sem chance, sem autoestima, sem amigos, sem emprego e eu ficava só trancada dentro de casa, eu quase entrei em depressão. Até que um dia me deu um estado e eu resolvi que eu não tinha que ficar chorando por quem não merecia nenhuma lágrima minha, sabe? Então eu dei a volta por cima, resolvi que eu ia dar a volta por cima. Eu voltei a trabalhar, eu fiz novos amigos, eu comecei a cuidar de mim, comecei pra academia, eu... E numa dessas saídas eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida, meu marido. A gente se casou 5 anos depois e 8 meses depois o nosso maior presente tá aqui, ó, com nossa filha Alice. Então assim, quando você resolve tomar o controle da tua vida, quando você resolve que as coisas precisam mudar, as coisas realmente mudam, só dependem da gente.